Tudo bem, Nasser? Tudo bem, bom dia, prazer estar aqui, Drey, Robay. Prazer é nosso, Nasser. Nasser está feliz da vida porque o Santos goleou ontem um excelente time. Não é o Manchester United, mas é quase. Não é um Barcelona, mas... É o começo. Perto lá de Garabá, vão nessa tarde. 1x0 na Vila Belmiro foi delirante, delirante. O jogo lindo com o Santos sobrando em campo, não é, Nasser? Eu não vi o jogo, mas é o caminho. Eu fui, levei meu filho pra ver Santos e Atlético na Vila Belmiro, tadinho. Tive que comprar camisa, comprar... Não vou falar do jogo, vamos falar da camisa. Vamos falar aqui do negocinho pra pôr a água. Olha que bonito, filho. Você gostou, Lucão? Mas eu estava contando aqui pra Drey, que ontem eu estive aqui conversando. O Boulos apareceu agora, fez um discurso, né? E ontem encontrei uma pessoa, não vou falar o nome, porque a conversa foi informal. Teve aqui a posse da nova diretoria da FENAI. Estava presente a presidente da Caixa, deu um discurso muito impactante. A Caixa vai voltar a financiar a cultura, a Caixa com compromisso para os trabalhadores, a Caixa contra o assédio. Ela fez, a Rita Serrano, um discurso muito forte, com compromissos muito progressistas, de cunho progressista. E aí eu consegui uma carona com um dirigente do PT Municipal de São Paulo. Falei, e aí, tudo certo pra apoiar o Boulos? Ele falou, olha, tem um compromisso, mas até o apoio pode ser de diferentes formas. Isso vai depender muito do Boulos. O Boulos tem que saber que o PT em São Paulo são PTs. Tem várias áreas, vários correntes, né? E que ele tem que tentar trazer todas para essa candidatura dele e saber que o PT é um partido muito maior que o PSOL e está entregando um patrimônio muito grande, que é disputar São Paulo. Nunca o PT deixou de disputar a eleição municipal em São Paulo. Se o Boulos errar muito, é perigoso. Ou o PT pode não apoiá-lo, seria um problema também, ou pode, pior, a fazer de conta que apoia. Que é um outro, ou uma boa parte do PT, pelo menos. Diz que a chapa de vereadores está descontente, porque queriam, acha que vai diminuir, acabar que a bancada do PSOL pode passar do PT. Tem esse receio na Câmara de Vereadores. Enfim, e me disse claramente, se o dirigente não existe a menor chance do Boulos ir para o PT. Isso é conversa fiada da mídia liberal. Nasser, como eu sei que você participou da campanha do Boulos na eleição passada, inclusive, conhece muito o assunto, estou te passando a bola para comentar isso daí. Não, eu acho, e apoio o Boulos, eu acho que é uma... São Paulo entrou num, especificamente o Estado, a cidade entrou, o PT entrou num... num grande problema. Quer dizer, depois do Radar, na liderança do Radar, você tem um vazio aí. Então, isso aí é de mão dupla, não é o Boulos, o PT tem o Boulos, não é? Porque o Boulos é, negavelmente, uma liderança, uma liderança política nacional, por consequência do Estado, que foi... e da Prefeitura de São Paulo. Então, isso aí é tudo. Ele tem construído, durante esse tempo aí, um apoio, acabando de ver o discurso, um apoio político muito forte para o Lula. O Lula é Lula, o Lula sabe disso. Já que o Lula sempre apoiou o Boulos, fez o... O Lula e o Radar fizeram um discurso em Palanque, o ano passado, dizendo que o compromisso era apoiar o Boulos para a Prefeitura. E o Boulos tem dado um apoio, uma posição... Isso está mantido, viu, Nância? Tanto do Lula, a SDG, que também dizem que contra o Lula e o Radar, que não tem a menor. Não, eu sei que sim. Eu estou só reiterando, a Gleide também, né? E o Boulos tem uma presença muito importante no parlamento, né? Está tendo uma presença muito importante. Nesses momentos aí agora, eles são cruciais. Ele tem um traquejo muito bom. Nunca foi deputado, mas ele vai nas comissões, participa, enfrenta. Então, ou seja, ele é um... Ele é um quadro nacional importante para o governo hoje, né? Então, eu acho que as... Eu sei que tem as questões locais, mas isso... Volta e meia acontece isso. As pessoas também têm que entender que o local não... Esse local aqui não vai longe de ser um nacional firme, né? E o nacional, o contexto nacional nosso, vocês sabem mais do que eu, né? Está em perigo, mas é atacado constantemente. Então, acho que isso é uma... Compartilhamento. Eu sei que tem as questões específicas de partidos, mas, bom, as pessoas também têm que ter noção do momento, né? Do que é importante de congregar esforço, união, e fazer as concessões possíveis, todo mundo, né? Então, eu acho que é natural também. Eu acho que, assim, uma liderança com o Boulos é natural, que quem é do PT vai... Vai temer seu ofuscado, né? Natural. E, claro, o PT não é o PSOL, sem dúvida nenhuma que não é, né? Mas, enfim, eu acho que são essas alianças. Eu acho que isso aí... Acho que a gente tem que firmar esse governo nacional. Não é porque ganhou o governo que ele está mantido, né? A ameaça é muito grande, o avalanche de crítica, é uma vírgula que sai do lugar do Lula e já é uma loucura. Ontem eu fiquei... Olha, eu frequentei mais de dez anos seguidos do programa lá do William Wark. Você sabe disso? Depois eu fui afastando lá dos problemas com ele, que ele ficou alterado. Mas ele sempre foi uma pessoa inteligente, até então responsável. No momento que nós estamos, o cara divulgando fake news, lá da questão da Ucrânia. É, a gente vai... Impressionante o fato. Pode ter uma... Sim, isso que eu estou falando. Dependendo da questão ideológica, ele tem uma história de jornalismo. E aí hoje ele pega, escreve no Estadão, política externa de Botequim. Veja, já teve crítica melhor ao Lula. No mesmo dia que saiu o Lula na capa do Opa País. Essa semana, duas matérias, duas, na revista, chama Foreign Policy. Não é de esquerda. É do... Estabilismo, norte-americano. Duas matérias, pô, do Lula. Elogiando o Lula. Duas. E as duas com a mesma foto dele na China. Uma falando do BRICS, outra falando da desdolarização do mundo. Uma até, eu acho que o cara... O cara até exagerou. Porque o Lula é muito mais importante que o Macron. Os Estados Unidos não deviam ficar olhando o que o Macron fala. Tem que olhar para o Lula. Porque o Macron está na Europa. E o Lula representa o Sul Global. Então, assim, tudo isso... E aqui o contexto nacional é essa... Essa baixaria, né? Então, precisa tomar cuidado com isso. A gente precisa garantir aqui dentro, né? Olha só, o Lula destaque hoje no El País, Jornal da Espanha, né? Que tinha sede no Brasil, mas foi fechada. Destaque porque o Lula, né? Ontem deixou Madri. Onde ele também falou sobre a guerra no Ucrânia. Que tem tomado o noticiário, né? Nasser, como você disse aí. As posições do Lula. Como se não fosse uma guerra da Rússia contra a OTAN, né? E a gente separou aqui o discurso do Lula. A resposta que ele falou sobre a guerra. Gui, põe para a gente, para a gente comentar aqui com o professor Nasser. A segunda coisa com relação à Ucrânia. Olha, você sabe perfeitamente bem que o Brasil, desde o começo, condenou a ocupação territorial da Ucrânia. O Brasil foi taxativo em condenar. Eu lamento que eu não era presidente na época. Se não, esse negócio da paz que eu estou falando hoje, eu tinha falado antes da guerra começar. Acontece que eu não era presidente. E quem não é presidente, sabe? Não tem poder nenhum de intervir num conflito entre dois países. O que eu acho? Eu acho que não tem ninguém falando em paz no mundo. Não tem ninguém falando em paz, a não ser eu que estou gritando paz. Como se eu estivesse isolado no deserto. Eu já falei em paz com o Biden, já falei com o Olavo Schulte, já falei com o Macron. Fui conversar com o presidente Xi Jinping. Falei hoje com o presidente Pedro e vamos ter uma conversa mais longa. Falei com o presidente de Portugal e com o primeiro-ministro. É preciso encontrar um grupo de pessoas dispostas a encontrar um meio de parar a guerra. Porque quando parar a guerra, você sente o dono de uma mesa e você então estabelece o que vai acontecer na guerra. Por enquanto, você tem dois países em conflito, cada um dizendo. Eu não abro mão, o outro não abro mão. Eu sei que não é correto mostrar o exemplo, mas eu já fiz greve quando eu dizia 80% ou nada. Eu ficava com nada. Então, a guerra está no estágio em que acho que está precisando de uma interferência, de um grupo de países amigos que possam sentar e estabelecer uma regra. Primeiro, vamos parar de matar gente, vamos parar de destruir o que já está construído e vamos ver aonde é que a gente pode chegar. Se não formos capazes de fazer um acordo, paciência. Mas o problema é que eu acho que a guerra começou sem que houvesse muitas, mas muitas negociações para tiver acordo. Então, eu ainda vou tentar. Eu vou continuar tentando, vou continuar falando. O Celso Amorim esteve conversando com o Putin. O Celso Amorim vai viajar à Ucrânia para falar com o Zerenzky. Nós vamos conversar com todo mundo. Até ver se é possível a gente falar, olha, vamos parar de guerrear e vamos negociar, que é mais barato, é mais cômodo, é mais tranquilo e é mais bom para os seres humanos que moram na Ucrânia e que moram na Rússia. É isso que nós vamos tentar continuar fazendo. Está aí a fala do Lula, né? E anunciando, confirmando que o Celso Amorim vai encontrar o Zelensky em Kiev. Queria que você comentasse, Nasser, essa visita do Zelensky, que foi inclusive cobrada pela mídia local, né? O Guga teve até um vídeo que viralizou do Celso Amorim dando entrevista para o Guga Chakra, onde ele, ah, você foi para encontrar o Putin, agora você vai, olha aí, né? Está indo, né? Não, primeiro, primeiro, vocês é que sabem mais disso, mas cada vez mais, não é surpresa, mas cada vez mais é alarmante, eu não vou nem na intencionalidade, né? Nem na ideologia, o despreparo da mídia corporativa, é um despreparo, né? O Guga Chakra é uma enganação, sempre foi, é uma enganação, virou um, alguém que fala um, dois minutos, quando ele foi colocado lá com o Celso Amorim e quis acontecer, ele ficou apavorado, veio com aquela conversinha, uma tica que é, então. Mas, assim, é um despreparo completo. Outro dia, o UOL colocou na página, assim, aliado de Putin vem ao Brasil. Falei, quem que será esse aliado? Era o ministro Lavrov, aliado. Nem terminologia correta eles utilizam, né? Então, é um desastre. As declarações do Lula, essa, as que ele fez na China, aqui, eu, particularmente, não vejo problema nenhum. Eu vi até gente do campo aí, esquerda, criticando e tal. Eu não vejo. Pelo contrário. Eu acho que agora o Lula, essa política do Lula, na minha avaliação, está acima da que ele teve, em termos de postura. Está tudo muito coerente. Eu tenho dito, André, que o único lugar que não teve estelionato, pode ter outros, eleitoral foi essa, o que o Lula está fazendo, ele disse isso exatamente há um ano. Então, eu estive no lançamento do livro do Stuker, e o Lula falou mais de uma hora sobre política externa. Isso daí. E eu assino embaixo. Ele está corretíssimo. Corretíssimo. E veja o que é importante. Não é só que ele está correto. Ele está, para não dizer que é utopia, ele está junto com a maioria das nações do mundo. Eu vou te dar um dado. Dado de Conamist. Se somar os países que estão apoiando os Estados Unidos, dá 60% do PIB, 65%. Do outro lado tem 35% a 40%. Se você olhar em termos populacionais, 65% a 70% do mundo está na outra posição. Qual outra? Não é apoiando a Rússia, que é a posição que o Lula condena a invasão da Ucrânia e condena a atitude dos Estados Unidos e dos aliados. Essa posição do Lula não é só do Lula. É da maioria do mundo hoje. É da maioria onde está a população. Que não por acaso é um mundo em desenvolvimento. Então, você tem um mundo rachado. Não é por princípios, democracia, justiça, desigualdade, exploração e opressão. E o Lula está no sul global. Eu estou colocando aqui, inclusive, uma parte que é o que esse articulista da Foreign Policy, que não é de esquerda nem nada, disse. O Lula está falando em nome do sul global. O país colocou na primeira página hoje, vamos escutar Lula. Então, assim, a imprensa internacional destoando completamente daqui. Porque, quando ele falou do dólar, o dólar tem caído sistematicamente como moeda global. É uma tendência de queda. Aí ele falou, disse que ela está para a fúria. Essa coisa da Ucrânia tem toda razão. Nós estamos querendo terminar a guerra ou ficar discutindo quem que é melhor? Quem que é justo? Terminar a guerra. Para terminar a guerra, você tem que assumir responsabilidade. Então, quando ele disse que a Ucrânia tinha responsabilidade, ele está certo. Como é que você vai ter acordo se só um lado é culpado? Isso não existe. Lugar nenhum do mundo. Então, ele está correto. O caso de Itaúã também é outro. É inacreditável. Eu lembro que eu vi a Globo News e tudo. Sabe quantos países reconhecem diplomaticamente Itaúã hoje? Dos 192 países? 13. 13? Eles querem que o Lula fique com os 13, que não tem nem europeu. Nenhum país europeu reconhece diplomaticamente Itaúã. Aí eu vi a Catanheide, não sei o quê. Quer dizer, esses caras não é possível. Será que eles não acham que a gente lê outras coisas no mundo? Então, o Lula não está dando... O que eu queria concluir é o seguinte. O Lula não está dando passo em falso nas falas dele. Pode ser o Tom, pode ser... Mas ele não está dando. E ele está na linha. Na linha desse sul global. Ele está na linha dos BRICS. O ano que vem, projeção do FMI. Que não é de esquerda, né? A China vai passar... As dez maiores economia. A China vai passar os Estados Unidos. Primeira vez. China em primeiro. Estados Unidos em segundo. Índia em terceiro. Eu não lembro o quarto. Mas nesse bloco está Indonésia. Que é outro país que está nisso. E o Brasil é o oitavo. Economia do mundo. Então, dentre esses, está dividido a posição. China, Indonésia, Brasil estão juntos. África do Sul. Então, onde é que o Brasil está isolado? Que o Lula está falando coisas estapafúrias. Eu li o editorial do Financial Times. Eu li tudo. Obviously, Journal. A maioria dos jornais internacionais, ainda quando discordam do Lula, não é dizer que ele fala coisas estapafúrias. É discordância. Discordância de propósito. Mas reconhecendo a importância do Lula estar falando. Mas que isso hoje é inegável. Inegável. E é isso. Cada um já vai escolher aquilo que quer para poder criticar. Porque não tem fundamento nenhum. E tiveram que inventar essa... Fazer essa fake news aí da Ucrânia. O valor que colocaram, o Nascido colocou. Parece que é um terço do PIB da Ucrânia. O negócio... Vamos falar sobre essa fake news. Que a gente, inclusive, deu matéria. O que aconteceu? Começou a circular nas redes de fake news, entre os bolsonaristas, que há uma estatal de aviação ucraniana, que chama Antonov, teria suspendido o investimento de 50 bilhões de dólares no Brasil para a fabricação de aeronaves depois das declarações do presidente Lula. E essa notícia foi veiculada pela CNN Brasil, como se fossem informações repassadas pelo governo de São Paulo, do Tarcísio Gomes de Freitas, do Republicanos, bolsonarista. Só que aí depois a Antonov veio a público desmentir. E a CNN tinha dito, inclusive, que representantes dessa estatal ucraniana, Antonov, tinham estado no Palácio dos Bandeirantes para negociar esse investimento bilionário. Olha que absurdo. Só que é falsa a notícia. Essa Antonov divulgou uma nota oficial dizendo que é mentira, que sequer possui representantes no Brasil. Declarou que não é verdade. Antonov não possui um representante autorizado no Brasil e não concedeu a quaisquer pessoas, incluindo escritórios de advocacia, qualquer autoridade para representar os interesses da empresa. Ou seja, uma fake news que saiu na CNN Brasil para atacar o Lula, como se ele estivesse errando na política internacional. Rodrigo, deixa eu falar aqui uma coisinha. Eu estive ontem na SECOM aqui, e o pessoal estava no meio dessa história, preocupado, buscando informação, tentando conversar com a empresa. Foram eles, foi a SECOM aqui que fez com que a empresa mandasse uma carta de desmentido. Porque estava ganhando uma proporção. Estava virando um... Olha, o Brasil perdeu 50 bilhões de investimentos. O Nicolas Ferreira já tinha divulgado. E eles conseguiram... E depois teve a retratação da CNN, pedindo desculpas. Será que me lembrou? A CNN tem um CPF também mais ou menos como o meu, mais antigo, deve se lembrar da história do Boimate. A Veja, no 1º de abril, ela pegou a matéria e traduziu de uma revista dessas aí, sei lá, de um jornal sensacionalista, que fez lá na Inglaterra uma matéria dizendo que tinha um... Era no 1º de abril, dia da mentira, tinha um estudo de fazer a fusão do boi com tomate. Ia criar uma nova espécie, que era o boimate. E aí, cara, você fala assim, meu, a Veja caiu na pegadinha. Eles publicaram a matéria do boimate. Tem uma revista como a Veja? Tem. O repórter que faz... Na época tinha subeditor, editor, diretor de redação, o revisor, o preparador de texto. Na época tinha tudo isso. Passou por uma meia dúzia, dez pessoas a matéria, até chegar em um impresso, velho. E os caras acreditaram que era possível fazer a fusão do boi com tomate, que ia dar uma nova espécie. É a mesma coisa isso. Como você pega um país quebrado, em guerra, destruído, e acredita que ele vai investir em um país pequeno? É um quarto do PIB, se não me engano. O Nasser vai poder dizer aqui, da Ucrânia, esses 50 bilhões. Ia fazer um investimento de 50 bilhões no Brasil. Cara, no meio de uma guerra... É inconcebível. O William Wack tem 40 anos de jornalismo internacional. Então, aí é que está. Então, aí é que está, vai. Não passa pela argumentação, não passa pela informação mais. Está em outro nível. Está em um nível desproporcional, em um nível de adesão a qualquer coisa que venha, porque o ódio ao Lula. O ódio ao que o Lula representa. É o ódio de classe. Isso é classe. Não adianta. Se outro governante fizer isso aí, não faria essas posições que o Lula está tendo. Certeza, não é tanta a posição. É porque é o Lula. Entendeu? E, claro, tem a posição, por exemplo, Estados Unidos. Não pode sair uma vírgula, uma discordância dos Estados Unidos. Agora, os Estados Unidos estão sendo humilhados por outros países do mundo. O México, que é do NAFTA, que é o vizinho dos Estados Unidos, que os Estados Unidos invadiu várias vezes, é o maior parceiro comercial da China. E aí, por que será isso? A China vai lá e faz um acordo da Arábia Saudita com o Irã. A Arábia Saudita recebe bilhões de dólares dos Estados Unidos em armas. Parceiro dos Estados Unidos. Abandonou os Estados Unidos e fez acordo com o Irã, patrocinado pela China. Então, ou seja, esses sinais estão acontecendo no mundo inteiro. A elite aqui é mais homogênea que outros lugares. É isso que eu estou dizendo. Se olha lá nos Estados Unidos, não que não tenha. A gente sabe disso, da extrema-direita, tudo. Mas você tem um certo nível, vamos dizer assim, da imprensa, que não pode esconder fato sobre perder a credibilidade da análise. Então, essas questões que o Lula está falando têm embasamento. Têm embasamento. Agora, CNN é isso. E como é que o VAC entra nisso? Essa que é a coisa. Agora, tem que ter punição. Você gosta de vir pedir desculpas de novo? É igual a Folha, Carta ao Leitor, tudo. Agora, Rovai, uma jornalista da área internacional da Folha, há um tempo atrás, apelou comigo completamente, porque ela fez uma matéria dizendo que o Brasil não devia estar se relacionando com a China, que a China é militarista. Aí eu perguntei para ela, em público, o que era ser militarista. Ela já começou a ficar. Porque se é produção de armas e venda de armas no mundo, os Estados Unidos é muito mais. se é para atacar o país, eu não conheço um país que foi atacado pela China. Aí ela perdeu uma boa, apelou comigo e tal. Então, é jornalista de peso da área internacional. Então, o ambiente está assim. Agora, tem que enfrentar. Igual a história que o Bolsonaro falou da CPI, tem que enfrentar. Tem que enfrentar esse pessoal. Não pode... Eu não tenho concessão. É que o Lula devia... Está corretíssimo. Corretíssimo. Não vou ficar olhando vírgula, as palavras, tudo está corretíssimo. Ah, não. Quando ele pegou e falou assim, não tem que falar da Crimea. Aí é verdade, todo mundo sabe. A Crimea se tornou autônoma de 2015. Para que trazer essa história agora? Ah, é o Lula que está falando. Não é o Lula. É o... Veja, olha a popularidade do Biden, infelizmente, que é com o extrema-direito, despencando nos Estados Unidos. Então, ou seja, esse pessoal logo, logo está fora. Quem vai vencer? A Ucrânia agora está recebendo de bom grado um enviado da China. Você falou da Ucrânia aqui? O Nassif falou, acho que é um terço. um quarto, um terço. Você sabe qual é o maior parceiro da Ucrânia antes de iniciar a guerra? De investidor e tudo? Não. China. Não é os Estados Unidos. É China. para dizer que a China está querendo guerra, que a China não sei o quê. É a China. A China é o maior investidor lá na Ucrânia. Entendeu? O Macron, que não é bobo nem nada, você vê, também está querendo sair fora. Falou, não podemos seguir cegamente os Estados Unidos. Então, para dizer que parece que o Lula está falando uma coisa da pafúria. O Trigueiro, que é um dos melhores ali na Globo Ríos, escreveu um negócio que quis ser educado profundamente. Eu acho preconceituoso. o Lula devia deixar o Itamaraty falando. Deus me livre. A fala do Lula é que é boa. E o Lula dá aula para o Itamaraty de negociação. Foi o que ele falou aí. Ele tem experiência, lógica. Ele não tem o conhecimento técnico. Então, ele tem isso sim. Ele tem uma percepção muito aguçada da política internacional. E ele está se projetando. Isso incomoda a nossa elite. A nossa elite cada vez mais está unida. é difícil ver divergência da elite. Divergência de elite tem em outros lugares. Aqui, não. É isso que dá para medir. A alteração que ele fica. Ruvai, deixa eu só chamar o... É isso que eu ia falar. Bem-vindo, Ricardo Berzoini. Berzoini está se coçando que ele quer dar opinião lá. O Flamengo, ele é que é rapaz que quer entrar nessa conversa. Tudo bem, Berzoini? Boa tarde, Dri, Renato, Nasser. Prazer estar com vocês. Prazer é nosso. Olha, Nete, já pode entrar chutando aí, já. Oi? Já pode entrar comentando na fala do Nasser. Concordo com tudo que o Nasser falou. Na verdade, esse debate, quem acompanha, eu tenho acompanhado desde 2013, 2014, quem acompanha a realidade daquela região da Ucrânia, a Crimeia e o Dombás, sabe que ali tem uma questão muito mais complexa e que os Estados Unidos comentaram um processo de diretização da Ucrânia para acorçar o Putin. Só que ele não entende nada de política internacional que pensa diferente. E o Lula, ele está colocando as coisas nos seus devidos termos. O fato é o seguinte, independente do que eu pense sobre o Putin, do que eu pense sobre o Zelensky, o fato concreto é o seguinte, essa crise está anunciada desde 2013. desde antes da anexação da Crimeia. Os Estados Unidos sabem e fomentaram esse processo. E é óbvio que o Putin aguardou o quanto pôde, teve paciência. quem assistiu as entrevistas do Oliver Stone com o Putin sabe que ele avisou várias vezes. E quem assistiu o documentário do Oliver Stone sobre a Ucrânia sabe melhor ainda. ou seja, é óbvio que o ideal para o mundo é a paz. O ideal para o Putin teria sido resolver essa parada em 30 dias, no máximo. Porque guerra é igual greve. Quando ela fica longa demais, é só desgaste. Mas começou, obviamente, ele só vai parar quando é uma proposta razoável ou de cessar fogo ou de um acordo de paz. Isso inclui não estabelecer limites nem na Crimea nem no Donbass. Acreditar que o Putin, depois de tudo que aconteceu, vai recuar sobre o Donbass é muita ingenieridade. O Ricardo lembrou do documentário da entrevista com o Putin do Oliver Stone. Para quem quiser assistir, quem trouxe para o Brasil esse documentário foi o Fernando Moraes. Na época, ele tinha o nocaute e eu acho que está, se não me engano, está na TVT, no YouTube da TVT. Está na TVT. E talvez até no antigo nocaute. No YouTube da TVT. O Lula hoje mencionou, ele elegantemente não quer entrar nisso. Ele não falou com razão. A conversa deveria ter acontecido antes. Na verdade, ele está mencionando o seguinte, em dezembro, ou novembro ou dezembro de 2021, teve um encontro do Putin e o Biden. E sem entrar no mérito das propostas, o Putin colocou um punhado de propostas. O Biden se recusou a comentar. Nem fez contra propostas nenhuma. Janeiro de 2022, todas as declarações no começo de janeiro do Zelensky eram razoáveis. Eram bem razoáveis, não estava querendo. De repente, a coisa se inflamou. Ou seja, hoje está cada vez mais claro que a Ucrânia já estava, ele já estava preparado para a guerra, os Estados Unidos estavam enviando assessores militares, o TAM estava enviando, tinha armas, eles estavam se aprimorando e estavam atacando sistematicamente o Dombás. eu não me lembro agora o número, eu li o relatório da comissão nomeada da Comunidade Europeia para supervisionar o que seria um cessar-fogo, que teria havido em 2014, 2015, na região do Dombás. 80% das violações do cessar-fogo foi da Ucrânia. E aí vem, agora as pessoas acharam que essa guerra começou agora. Como é que pode o Abdenur do Itamaraty, foi embaixador do Brasil nos Estados Unidos na época do Lula de escrever lá um artigo na Folha, teve uma entrevista na Folha, fazendo palco lá que o Lula não tem nada disso, que foi agressão, que não sei o quê. Certo, foi invasão, o Lula já voltou contra. Mas é um processo isso aí, não começou agora, como o Bezoen está falando. Então, veja, se entrar no método aqui, essa não dá até mesmo para discutir. Então, essas pessoas não fazem isso. Elas não fazem deliberadamente isso. Elas vão pensando essas coisas para chegar a esse estardalhaço que eles fazem em público e trazendo ódio de classe e preconceito que o Lula é ignorante. O Lula não entende. Ele dá aula de política internacional. Eu queria o Lula dando aula lá para o Itamaraty para saber como é que faz negociação. Negociação não se aprende lendo livrinho, não. É prática e ele tem muita prática nisso. Ele falou certo. Veja, a resolução que aí eu critiquei, o Brasil votou a favor do Lula. Eu critiquei, porque aquela resolução da ONU tinha um artigo que dizia que a Rússia teria que aceitar incondicionalmente os termos da Ucrânia. Isso não existe negociação. Nenhuma no mundo. Não é só internacional. Como é que pode um negócio desse? Então, não pode aceitar isso. O Lula tem toda razão. Repito, ele está muito bem, por isso que estenda o Brasil. Está no devido caminho e eu digo assim, cada vez mais eu estou ciente do meu voto e aqui não teve estelionato. O Lula está fazendo tudo aquilo que ele planejou e está muito bom. E ontem ainda ele deu uma declaração muito boa da ONU, que a ONU era fraca e criou Israel. Ela é forte e não cria o Estado da Palestina. Que negócio é esse? Ele tem razão. Fez o L para isso, não é, Nasser? Pô, estou super contente. Muito bom. Cadê o Fasuel falando nisso? Cadê o Fasuel? Que agora virou moda, compartilhar a notícia do governo, fiz o L para isso. Ah, é? Não vou fazer. É, aí você já fiz o L. Eu vou ler alguns comentários, depois eu vou só perguntar a questão do Biden e Trump para o Nasser e a gente volta para a CPI, que eu quero ouvir o Ricardo Berzoini, que em larga experiência de congresso, o que vai dar essa CPMI dos atos golpistas? Ana Paula diz, China vai financiar a reconstrução da Ucrânia, com certeza. O Comitê Lula Livre, PT e a Bela, diz, Nasser, no conceito de sul global, podemos dizer que o Brasil estaria apenas atrás da China? Vamos fazer o PIX para a série do golpe, eu já fiz o meu, exatamente, todo mundo fazendo PIX, colaborando na vaquinha para a gente fazer o documentário sobre o 8 de janeiro. O Aníbal Borges pergunta, quando Zelensky sai da presidência e volta para a comédia? Pois é, né? E a Biazzi Arquitetura manda aqui um super sticker, muito obrigada. E eu vou passar para o Nasser, responder e já sair, e comentar o que você achou dessa declaração do Biden dizendo que vai se candidatar à reeleição? Primeiro, alguém perguntou da questão do Brasil, dos bris. Não, atrás em termos de comércio, é claro, a China é a potência mundial, acabei de dizer que vai passar aos Estados Unidos. Mas não existe esse negócio de atrás. Eu diria o seguinte, essa coisa da China foi muito clara. A viagem que o Lula fez aos Estados Unidos e a viagem que o Lula fez à China. as diferenças são gritantes. Em termos quantitativos, como no sentido viagem do Lula à China, ele discutiu investimento, discutiu pobreza, coisa exótica para os Estados Unidos. Então, e os outros países do sul global também estão achando exótico. Isso é que é importante. O mundo está caminhando para isso, já não quer isso, quer outra coisa. Então, os BRICS vão se transformando em um grande grupo. Outro dia, saiu uma matéria dizendo que o tanto de país que entrar no BRICS já está te criando um problema. Arábia Saudita, Irã. Então, nós estamos tendo um outro momento na política internacional. A questão do Biden é o seguinte, ele está despencando em popularidade. A última eleição não teve política internacional na eleição e essa vai ter. Eu vi uma fala do Trump, que de boba ele não tem nada, e ele cita, inclusive, o Brasil. Então, o que ele diz? Ele diz que com o Biden os Estados Unidos estão se envolvendo em uma guerra que não sabe sair, ele tem razão. Com o Biden, ele perdeu, está perdendo aliado dentro da Europa, que é a França, que o Macron disse lá da China, ele tem razão. Disse que um dos maiores parceiros nossos é o Brasil e o Brasil está saindo fora, ele tem razão. e diz que a Arábia Saudita é Emirados Árabes, onde os Estados Unidos tem base militar. Veja só. Inunda de arma lá, eles estão muito mais próximos da Rússia e da China. Então, ele está dizendo que os Estados Unidos perdeu a liderança. Em termos, não sou trompista, mas em termos de quatro, ele está correto. Está certo? Eu ouvi isso, Nasser. Estou ouvindo você falar aqui, falei, caramba, então eu não estava enganado, porque eu li essa análise do Trump e fiquei pensando assim, caraca, é muito melhor do político internacional que o Biden. Ele tem assessor que ele ouve, não é? E aí, Rô, vai só para completar, eu li outro dia uma matéria, posso até te mandar, uma jornalista que ela fez, foi lá presenciar um encontro do Biden com conselheiros, acadêmicos, especialistas internacionais, todo mundo elogiando o Biden. Saiu ali para tomar café, ela ouviu em privado, todo mundo criticando a guerra da Ucrânia, que não sabe para onde vai, não sabe quando termina, não sabe, ou seja, os Estados Unidos estão agindo no escuro. Então, ou seja, há uma crise na elite americana em apoio do Biden, alinhados com o Partido Democrático, como Farid Zakaria, da CNN, está criticando o Biden, e na população. infelizmente, porque eu não queria ver de novo, mas a extrema-direita, os Estados Unidos têm grande chance de chegar à eleição. Eu quero ouvir o Berzoine sobre isso, porque o Berzoine... Eu vou liberar o Nasser, que já... Libera o Nasser. Nasser, muito obrigada, viu? Até a próxima. Eu vou inspirar Nasser para você, Nasser. Você está na sua casa, você não está na casa da mamãe, que a mamãe... Não, não é em casa, não é em casa. Até mais. Obrigada, Nasser. Oi, gente. Vocês sabiam que a Fórum foi a primeira noticiária que teve gente do Exército dentro do Palácio do Planalto ajudando os vândalos do 8 de janeiro a fugir? Pois é. Essa pessoa hoje se tornou um testemunha oficial e só agora está sendo descoberta pela mídia convencional. Você que nos acompanha há muitos anos não fica surpreso, né? Estivemos juntos no golpe contra Dilma, na perseguição ao Lula pela Lava Jato e durante o pesadelo que foi o governo Bolsonaro. Então, você sabe melhor do que ninguém, fomos alvos de ações na justiça muito custosas. Por isso, a Fórum Filmes pede a sua contribuição para fazer um documentário sobre o dia histórico do 8 de janeiro com informações e entrevistas exclusivas. Da mesma maneira que já antecipamos essa testemunha-chave para todo o processo. O Renato Rovai, futuro cidadão honorário de Sinop, Adri de Lourenço e toda a turma da Fórum, inclusive eu, contamos mais uma vez com a sua ajuda para poder apresentar esse trabalho. Quem não puder, mesmo que um pensamento positivo já nos ajude. Muito obrigado. A Fórum I Legenda Adriana Zanotto